Olha aí Brasil, o novo brinquedinho do Aracibeli Fraga, o espanhol do Lumiere, este belo puto, finalizando a sua dona, mas já mostrando que vai ficar um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a beleza expressiva que tem ele, ele é show papai, diferente não, estranho. Bom dia Brasil, bom dia a todos os amantes da Marcha Picada, Aracibeli Fraga, fazendo o primeiro vídeo deste belo puto, o espanhol. Espanhol é um puto com 44 meses de idade, é um puto que está finalizando a dona, faltando finalizar ele, mas já mostra que ele é um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a beleza expressiva que tem esse puto, ele não é diferente não, viu, ele é estranho. Esse vai ser o verdadeiro cavalo de patrão, é show papai.